Bom dia, estamos às 5h30 do dia 16 de fevereiro de 2023 e agradecimentos a todos, principalmente aos meus oito caribus, mas também aqueles que estão se inscrevendo na nossa maçonaria virtual, que é a maçonaria de verdade, e no Colégio Marucão de Deus. Em suma, estamos no 60. E uma coisa aconteceu, eu tinha terminado, pelo menos tinha dado por terminado, a sequência de vídeos sobre maçonaria moderna. E aí encontrei um material de muito, muito tempo atrás. Quando nós fundamos nossa loja Querube, filiamos a Federação da Loja Livre, um homem de uma cultura invulgar. É meu amigo fantástico, eu publico os artigos dele ainda hoje, quem for lá no meu Facebook vai encontrar, Henri Ramoneda, e nós trocamos muito, ele gostava de falar, e ele pôs em dúvida a minha tese de que a maçonaria moderna foi criada para fazer a Revolução Francesa. Encontrei esse documento, então falei assim, não posso parar, não posso parar porque Ramon eda é inteligentíssimo, é uma pessoa que tem uma cultura maçônica em comum, ainda hoje eu estou dizendo, está publicado recentemente, anteontem eu coloquei no meu Facebook um artigo dele, já tem outro na minha caixa de entrada. Então continuamos, maçons dos velhos tempos, mas eu não posso deixar de colocar para vocês esse primor de página em que o nosso querido Ramoneda contradiz a minha tese de que a maçonaria moderna foi fundada com uma finalidade, fazer a Revolução Francesa. Contrariando isso, ele dá as razões dele, e eu agora vou expor para vocês, tá bom? Então, o texto está preparado, talvez eu tenha que dividir porque é longo, vamos começar a leitura. Então, eu coloquei como seguinte título, a maçonaria de ofício era uma instituição pública, ou seja, os maçons operativos eram funcionários públicos, esse é o título do artigo Devin. Então, não havia nenhuma ação medieval nas guildas, nos sindicatos, que não fosse funcionário público. Então, era um conjunto, principalmente na Escócia, onde o William Shaw fez uma reorganização, e aí expurgou os incapazes e os traidores e fundou a maçonaria obediencial, que, graças a ele, existe, mas infelizmente que degenerou. Aqui está agora o início do artigo do meu queridíssimo Ramoneda, para mim e para os nossos irmãos de lojas. Meu queridíssimo irmão Marlan, irmãos e irmãs do Brasil, saibam que existe uma diferença significativa entre a maçonaria operativa, baseada nas corporações de ofícios, e a franco-maçonaria de 1717. Ora, isso todo mundo sabe, as maçonarias de ofício, ou as corporações, só aceitavam pessoas artesãos. Então, eu, como professor, não poderia entrar nela. Está aí, claro, Ramoneda. Está claro. Então, a maçonaria, franco-maçonaria de 1717, é feita de profissionais liberais. Pronto, dentistas, professores, médicos, advogados, enquanto que a franco-maçonaria operativa é pedreiros, ladireiros, é cortador-tareador de pedra, cortador de árvores. Então, isso aqui é óbvio. Então, a de 1717 é totalmente baseada nas artes liberais e na arquitetura de um novo universo. Que lindo, né? Então, olha, ele diz que a maçonaria de 1717 nasceu, claro, fundada pelos especulativos. Eu acho uma estupidez, qualquer pessoa que imagine, me desculpa, Ramoneda, que chame os arquitetos que fizeram as catedrais góticas, o arco agival de operativo e que não merece ser chamado de especulativo. Se vocês souberem os cálculos... Vou repetir isso aqui. Se vocês souberem os cálculos necessários, a sequência Fibonacci, o valor de π e várias outras coisas da mais alta matemática, a geometria, que é necessário fazer para construir uma catedral gótica e chamar esse homem de artesão e dizer que ele não pertencia, não devia pertencer à franco-maçonaria especulativa, isso é a maior estupidez que vocês podem imaginar. A moneda a que você pisou feio na bola. Bom, mas vamos continuar o discurso dele. Ele quer provar que a minha tela está errada. A Organização da Maçonaria Operativa, voltando para a Idade Média, como muito bem indica James Anderson nas suas Constituições de 1763, que já vou mostrar aqui demais, nasceu na bacia do Mediterrâneo, Itália, França, sul da França, e ali as guildas dos maçons desses dois países são as mais antigas. França e Itália. Guildas são sindicatos. É totalmente ilusório você acreditar que a maçonaria operativa escocesa de William Shaw foi a inspiradora da estrutura organizacional da inglesa. Ora, meu querido amigo, eu tenho o texto que diz que Desagulier saiu da Inglaterra, foi até a Escócia, a loja Queen Mary, exatamente para pegar os planos de William Shaw, que tinham sido feitos em 1536, transformando assim a maçonaria livre, maçom livre e loja livre. Foi choque quem fez isso. Olha, em 1500, ele necessitou fazer isso na Escócia, e aí quando Desagulier quer fazer, precisa fazer, por causa do Rothschild, que quer fazer a Revolução Francesa, ele quer criar um partidão político, ele vai lá na Escócia para buscar esses planos que ele não sabe fazer. ele é burro, ele é estúpido, ele não sabe fazer. Então, você dizer que é totalmente ilusório acreditar que a maçonaria operativa escocesa, portanto, a de William Shaw, é obediencial. Ele fez uma reforma para expurgar os incompetentes, os traidores, que não obedeciam mais à tabela, e para verificar, um por um, quem era que tinha competência. E aí transformou ela em obediencial, ou seja, um organismo, uma loja central, né, que era de Killinning, e as outras todas obedeciam a ela. Aí passou a ser obediencial, porque não era assim. Cada loja tinha seu venerável, como é a minha, e eu mando e ninguém manda de mim. Então, totalmente ilusório acreditar, se eu repetir, que a maçonaria operativa escocesa inspirou a estrutura da maçonaria inglesa, pelo amor de Deus. Não, não inspirou. Evidentemente, não inspirou. A organização da maçonaria inglesa teve que se copiar a organização da maçonaria escorceza de Oliencho, porque Desagulier e Anderson não sabiam fazer a mesma coisa que o Chó fez. Então, não foi inspiração, foi necessidade. Foi burrice, foi estupidez, foi incapacidade. Porque convém diferenciar a organização estritamente profissional da maçonaria de ofício, que é de natureza sindical, da organização obidencial franco-maçônica de 1717. Tá. É necessário diferenciar a organização estritamente profissional, operativa, da maçonaria de ofício, de natureza sindical. Mas, olha, é uma estupidez achar que é apenas um artesão, uma pessoa que é capaz de fazer uma catedral gótica. Vocês não têm ideia dos cálculos necessários para fazer isso aqui. Gente, o arco agival, que permite fazer uma catedral gótica, era feito pelos maçons operativos. E o arco agival é exatamente o que permitia fazer a catedral gótica. E eles eram, ao mesmo tempo, grandes, especulativos, e eram também trabalhadores, pedreiros. Havia pedreiros, aqui estão construindo uma cidade, mas fazer uma coisa dessas aqui... Gente, é preciso saber muita geometria. Muita mesmo. E o meu amigo Ramonidá dizer que os operativos não têm nada a ver com os especulativos e, portanto, que a maçonaria das construções, das guildas, está completamente distante e não foi ela que inspirou... Não, não foi ela que inspirou, claro. Foi o canalha do Zagulier e do Anderson que precisaram dos planos do William Shaw. Bom, agora, vocês têm ideia do que é que é fazer isso aqui? Deixa eu ver se eu consigo uma catedral gótica em perspectiva. Está aqui. A de Colônia. Estrasburgo. A catedral de Estrasburgo. Aqui está ela. Você não imagina o que é necessário fazer de cálculo geométrico para chegar a esse edifício. E dizer que um construtor desse edifício não pode ser chamado de especulativo, ou seja, uma pessoa inteligente que é capaz de grandes cálculos matemáticos, é a maior da estupidez. Agora, o que precisava, segundo o Zagulier, era esse quartinho aqui, ó. Está vendo esse quartinho aqui com essa caveira? É esse quartinho que vai ser a novidade. Isso não existia aqui. Isso aqui não existia aqui. Esse quartinho não existia. Então, portanto, está claro que os maçons chamados operativos tinham uma capacidade especulativa em comum, igual ou maior dos de 1717. Tanto prova esse edifício, quanto prova o interior dele. Então, meu irmão Ramon Edal, você me desculpa, mas dizer que uma pessoa que fez uma coisa dessas, e se chama arco agival, o arco botante, ó, tudo aqui é como se fossem agulha. São ovais. Enquanto que o arco romano parece um... simplesmente uma ferradura. Gente, olha, desculpa, Ramon Edal, mas você precisou ferir na bola. Agora, o que acontece é, por que aquele quartinho escuro? Por quê? Porque de 1506, ou 36, quando o Lianchó fez as constituições dele, até 1517, vai aparecer um quartinho escuro, e esse quartinho escuro, aqui está colorido lindamente, que nós vamos mostrar a vocês mais uma vez, tomara que eu encontre rápido, é a novidade que vai aparecer esse quartinho escuro, chamado, é, Câmara de Reflexões. Então, por que vai aparecer a Câmara de Reflexões? Ou seja, em 1526, quando o Lianchó fez a maçona de obedecer na Escócia, não havia Câmara de Reflexões. Simplesmente, o candidato era recebido numa pequena construção, eu disse aqui, para vocês, seria apropriado chamar um galpão, os irmãos se reuniam naquele galpão, e aí, o novo membro era recebido pelos que já estavam lá, a recepção simples. Simplesmente, uma recepção simples, parecendo isso aqui, só que isso aqui é um casamento. Mas era assim, os irmãos se reuniam, e reunidos, chegava o novo, e o novo, então, era aceito, ele entrava, conduzido para um padrinho, e, então, era lido uma passagem da Bíblia, depois ele se ajoelhava, fazia o juramento, e era lido para ele as constituições, ou seja, as regras. Bem, essa era a maçonaria operativa, simples assim. Bastava isso, um ritual extremamente simples, e agora, vai aparecer a novidade. essa novidade, já mostrei ali, aqui é o interior da Catedral Gótica, Templária, aquele quartinho escuro, é a chave que Ramon Edá, esqueceu. Acho que ele esqueceu, viu meu irmão? Acho que você esqueceu. O que é que aquele quartinho escuro, tem a ver, com a maçonaria operativa? Nada. Nada. Não existia. Hoje é chamado vitriol, vitriol, e nós usamos na maçonaria de tradição. Mas usamos esse aqui, não é quartinho escuro não, vai ser aqui na sala. Agora, olha aqui o quartinho escuro, olha uma mesa, com uma cadeira, um papel para fazer um testamento, uma caveira, está vendo aí? O que é que é isso aí? Isso é a preparação para a Revolução Francesa, minha gente. O candidato era levado até aí, vou mostrar como. Né? O Anderson de Zagulier, que inventava isso aqui, e agora vou mostrar para você como é que o candidato é levado lá. Vamos ver como é que era. Vejam bem. Com uma corda no pescoço. aqui está o candidato, que vai para o vitriol, para aquele quartinho ali, ele está indo para lá, é o primeiro lugar, né? Era um cemitério, mas depois eles desistiram e fizeram aquele quartinho. Então, olha lá, é antigo o quadro, né? É pintado, então, ainda a luz de velas. Mas, de qualquer maneira, tem que ser tudo escuro, tá? Mesmo que fosse lâmpada, tem que ser escuro. Uma espada no peito, para dizer que ele está em perigo de vida. Por que é em perigo de vida? Se uma ação operativa era recebida simplesmente numa sala, com os irmãos reunidos, em pé, esperavam por ele, o padrinho trazia-lhe pela mão, apresentava, dizia, fulano tal quer ser maçom, e então, o presidente, que era chamado de venerável, ou de mestre da loja, então, fazia com que alguém lesse para ele uma passagem bíblica, era escolhida ao acaso, depois, ele ajoelhava, prestava o julgamento de não revelar os segredos, e não transgredir as regras da maçonaria. E, em seguida, essas regras eram idas para ele. Agora, a pergunta é, por que a corda no pescoço? Por que a espada no peito? Para entrar naquele quartinho, tem que entrar assim, está vendo? Maltrapilho, rasgado, fudido, preparado para ser enforcado, ou seja, aquele quartinho, tem um segredinho, e esse segredinho, é uma masmorra, aquele quartinho, simbolizava, para desagulier e Anderson, uma masmorra, então, o idiota, aqui, sem saber, não sabia, porque essa corda, estava no pescoço dele, não tinha a menor ideia, porque, o cemitério, foi logo, logo tirado, o rápido cemitério, foi tirado, logo de cena, e foi feita aquela coisa linda, vamos unir as duas coisas, então, vou ter a minha, folha, então, agora, no lugar do cemitério, que era uma coisa tétrica, é feito esse quartinho, e esse quartinho, agora, é o que? Tem todas as noções de morte, ó, uma caveira te espera, um testamento, você tem que preencher, dizendo que você vai morrer, só tem a luz de uma vela, isso aqui é uma masmorra, agora, você vai entrar, você vai entrar em uma masmorra, e vai entrar, preparado, para morrer, com todas as, características, de que você vai ser enforcado, se for pego, porque, está se preparando, uma revolução, e se você, a revolução fracassar, você vai ser enforcado, está aí, porque acorda no pescoço, claríssimo, né? Hein, Ramon Edal? Claríssimo, todo esmulambado, ou seja, sendo um nobre, se fosse colocado, naquela masmorra, não é verdade, ele nada, ali tem uma milha d'água, um pedaço de pão, um pedaço de pão, uma milha d'água, mais uma vez, nós usamos, aqui, uma caveira, duas taças, uma marca, uma doce, para dizer que a vida, tem mais ou menos, a marca doce, o tempo, e o galo, que é o símbolo da vigilância, mas também de mercurio, esse nós usamos. E aqui, o testamento, que nós, fazemos, mas diferente daqui, o testamento, que está ali, numa folha trepanada, por quê? Porque o candidato, que estava sem saber, entrando no movimento, que iria criar, a revolução francesa, e ele estava, exatamente, se candidatando, a ser enforcado, se a revolução, fracassasse, viu, Ramon Leda? É isso aí, não adianta, você contestar, a minha tese, ó, mais do que prova, junta as duas coisas, que vocês verão, que não tem, contestação possível, não existe, contestação possível, para ver se eu consigo, pegar o grandão, porque o livro grandão, é difícil, ó, o candidato, está com a corda, aqui ele está somente, é, vendado, é, o detalhe, aqui ele está com a corda, no pescoço, a espada, no coração, e ele vai para, o quartinho, que é, simbolicamente, uma masmorra, onde ele será preso, se a revolução fracassar, Ramon Leda, dá para você contestar isso? Dá? Dá para alguém contestar isso? Vai fazer um testamento, ó, vai dizer, para quem ele deixa os bens, que são nobres, especulativos, são profissionais liberais, que ganham bem, são médicos, advogados, professores, naquela época, ganhavam bem, os professores, é particular, lá, nem ser escolas, então, ele está indo aqui, para uma masmorra, isso simboliza, uma masmorra, ele vai sentar aqui, ele vai preencher, esse papel, que é o testamento, com essa pena, só tem, o quarto é todo escuro, aqui foi iluminado, para que vocês vejam, mas, não é assim, é tudo, obscuro, né, e, alguns objetos aqui, que eles suprimiram, então, agora, me digam vocês, olha, o que é, a reunião, da maçonaria, que vocês vão pertencer, virtual, ó, uma mesa, sete mestres, em torno da mesa, se chegar alguém aqui, novo, ah, tem um novo, membro, que quer ser uma maçã, bom, esses membros, vão ficar em pé, vão recebê-lo, vão ler uma passagem, da bíblia, ele vai se ajoelhar, o mestre da loja, que parece que é esse aqui, que está sentado, na cabeceira da mesa, vai pôr as mãos, na cabeça dele, consagrá-lo, vai ler uma passagem, da bíblia, né, já dissemos, primeira coisa, vai consagrá-lo, e, ele vai jurar, manter, a tabela de preços, e, o restante, das ordenanças, chamadas obrigações, simples, simples, não tem quartinho, de meditação, nós usamos, hoje, a maçonaria de tradição, porque nós, já dissemos, que nós, não recusamos, não rejeitamos, tudo, da maçonaria moderna, ela tem muita coisa boa, nada, pode ser totalmente, condenado, nada, então, agora, dizer que, a minha tese, de que, nós, aqui, vamos usar, isso aqui, e, vocês que forem assistir, a nossa reunião maçônica, de, a maçonaria de tradição, vão usar, isto, vai acontecer, vai aparecer mais coisas, mas, são quatro taças, não são duas, então, essa daqui, ó, uma bilha d'água, para significar, que o camarada, estava ali, a pão e água, um pedaço de pão, o tempo, e o galo, que, para significar o que, vigilância, cuidado, você pode ser preso, se for preso, está fudido, vai ser enforcado, olha a corda no pescoço, gente, é claro, Desagulier, Anderson, Montagu, Ceia, e, todos os demais, estavam, preparando, sem, que as pessoas, soubessem, um grupo, de pessoas, que, alguns operativos, aderiram, porque, estava, numa situação difícil, financeiramente, a maçonaria operativa, tinha, decaído, porque, tinha faltado trabalho, o rei, com, o pobre, estava, em guerra, e, aí, eles, entravam, mas, aqui, é um nobre, ó, ele, está bem vestido, mas, está, um pé calçado, outro, nu, uma perna descalça, né, o peito, deveria estar, nu, também, vedado, com a espada, no peito, e, vai ser, enforcado, se, a revolução, fracassar, então, meu querido, Ramon, eu sinto muito, mas, vai ser, muito difícil, você dizer, que, é, a minha, tese, de que, a maçonaria, moderna, era, preparação, para a revolução, francesa, teve, outro, homem, Léo Taxil, e, Bernardo Fé, aqui, ó, que, denunciaram, o que eu estou denunciando, está vendo, ó, mostraram, o segredo, da maçonaria, mas, eu não farei, o que eles faziam, porque, eles deram sinais, estoque de palavra, isso não é certo, não podia ser feito, então, isso não pode, não, então, aí, uma coisa, é uma coisa, outra coisa, outra coisa, é, então, algumas coisas, que nós juramos, manter secretas, tem que ser mantido secreto, esse era o verdadeiro, Gromécio, eleito, pelos maçons, devido a sua, grande capacidade, e um homem, de nobreza, de coração, Sir Christopher Wren, era o mestre, da maçonaria geral, de toda a Inglaterra, enquanto isso, os usurpadores, Zagulier, Anderson, Montagu, Elias Ashmoli, ah, Elias Ashmoli, Elias Ashmoli, é quem fez, sabe o que? Não existia, a maçonaria operativa, não tinha rituais, isso aqui, eu tenho a coração completa, do Jorge Adon, grau do aprendiz, e seus mistérios, grau de companheiro, e seus mistérios, não havia mistérios, o mistério da maçonaria antiga, é o segredo do ofício, grau de mestre, e seus mistérios, grau de mestre perfeito, e seus mistérios, grau de mestre secreto, grau secretário íntimo, intendente dos edifícios, mestre em Israel, pronto, entregou o jogo, né, até ali ele escondeu, aqui ele entregou o jogo, em Israel por quê? Porque tudo vai acabar no tempo de Salomão, tudo vai convergir para o tempo de Salomão, porque a revolução francesa, simboliza, o momento, em que, os Rothschild, tomam, conta, da economia mundial, dos sistemas sociais, derrubam as monarquias, criam a falsa democracia, republicana, que é uma farsa, só tem ladrões, né, os políticos aqui no Brasil, se gritar, pega ladrão, não fica um irmão, é esse o sistema que foi criado em 1717, mas imediatamente, o objetivo deles, meu querido irmão Ramon Leda, você me desculpa, tanto assim que, pudemos provar mais ainda, mostrando aquele quadro que já mostrei a vocês, que o mestre na ação aqui, ó, aqui já é mestre maçom, lá era, ele entrava na câmara de reflexões, é o primeiro passo, aqui é o passo 3, está preparado, o tapete, que simboliza, um caixão de defunto, e, e, e agora, não está imediatamente, e, um pouco adiante, está, ele morto, por que, pelas espadas, então, não deu certo, a evolução, ele morreu, olha quantas espadas apontadas para ele, está morto, então, não foi enforcado, ou foi, está aqui morto, mas, o grão mestre aqui, vai dar a mão a ele, vai ressuscitar, essa, misórdia, aqui, de cristianismo, com a lenda de, de Irã, foi, feita por Elias Ashmol, um gênio, um gênio, então, tudo preparado para dizer, se você, porventura, for preso, a gente dá um jeito, porque, o Rothschild tem dinheiro para cacete, e a revolução vai vencer, venceu mesmo, não tem como sair, meu querido Irmão Ramon Edá, não tem como sair, então, aqui, eu apresento em vocês, a tese, que tentava destruir a minha tese, e agora, é, por vocês mesmo, tirem a linha por vocês mesmo, vamos fazer um outro vídeo, para ver, mais, detalhadamente, se a tese de, ou a antítese de Ramon Edá, derruba a minha, vamos esperar pelo próximo, vamos, que nós queremos esse vídeo, só com 30 minutos, até o próximo, mas, acho que já derrubei, né, acho que já provei a vocês, que, a história era, preparar mesmo o cara, para a revolução francesa, sem ele ter a menor ideia, ele não sabia, que estava sendo preparado, para a revolução francesa, por isso, acorda no pescoço, por isso, a morte, e, depois, o venerável mestre, ressuscitava ele, então, até o próximo, Ramon Edá, você, tentou defender, seu ponto de vista, acreditando, que a maçonaria, em 1717, seu ingênuo, foi apenas, uma adaptação, necessária, porque, a maçonaria operativa, estava, já, enfraquecida, não, eles, aproveitaram, um fato, estava, enfraquecida, para criar, um partidão, e, assim, fazer a revolução francesa, entregar o mundo, ao barão de Rothschild, essa, é a tese, verdadeira, eu, não, há, quem derrube, eu tenho argumento de sobra, e vou dar o resto, dessa argumentação, no próximo vídeo, até lá.